Toma-me, em diversão, aos pés altos, me encontrei, o que treino, te entrego, ó Deus. Toma-me, em diversão, aos pés altos, me encontrei, o que treino, te entrego, ó Deus. Toma-me, em diversão, aos pés altos, me encontrei, o que treino, te entrego, ó Deus. Eu sou Teu e Tu és Teu, Jesus Seör César Após te apontar ser teu e te abencuça Teu momento, me ouvir Teu e te elevas Amém. Tu és meu. Oh, 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 oh. Eu sou teu, e tu és meu. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és teu E a ti, amor, a ti, Senhor E a ti, eu sou E a ti, me cantarei Faz em mim o Teu querer Diga a vida, amor A Ti, Senhor Diga a Ti, Senhor Diga a sempre, cantarei Faz em mim o Teu querer Diga a vida, amor 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 Deus sou Teu, Teu risco és meu Eu sou Teu, Teu risco és meu Sem a Ti a dor, a Ti Senhor Vindo a Ti Eu sou Atenção e cantarei Atenção e eu teいamos Viva a vida louca, a vida entrou Viva a vida entrou Viva a vida, sempre cantarei A gente tem o que eu quero Viva a vida, sempre cantarei